Você acredita que no passado tecnologias mais avançadas do que agora chegaram a existir? Pois bem, o problema de você assumir isso é que você vai ter que explicar muita coisa, você vai ter que começar inclusive a ter uma percepção ou dizer que a história foi reinterpretada. Então é mais fácil você chamar os antigos de burros, de ignorantes, de atrasados, do que de fato assumir algo assim. Então eu vou compartilhar com vocês, essa moça aqui é da Universidade de Brown. Ela identificou um crânio com um furo quadrado. E pelo estudo que foi realizado, essa pessoa tinha em torno de provavelmente 21 anos e esse furo foi feito de forma cirúrgica, não foi uma paulada, uma lapada que a pessoa levou, mas realizaram uma cirurgia crâniana aí e inclusive eles identificaram que especificamente esse caso, essa pessoa aqui que foi encontrada, ela não chegou a sobreviver. Então ela fez isso daqui e ela morreu, não se sabe se horas depois ou dias depois. Bom, com isso a gente começa a levantar algumas questões aí, né? Peraí, se haviam cirurgias em tempos passados, então como é que a gente não tem essas informações? Onde foi parar esses povos? Só pra você ter ideia, isso daqui foi encontrado nos Estados Unidos, mas existem aí vários povos pelo mundo inteiro que realizam tal operação, realizavam em tempos passados tal operação, como por exemplo no Egito. No Egito também se realizavam cirurgias cerebrais. Porém, como que a gente explica isso? Então eles decidiram explicar da maneira mais fácil possível e mais preguiçosa possível. É dito, e você pode ver até através dessa matéria aqui, né? É dito que era apenas um negócio chamado trepanação, que é uma prática que perfurava a cabeça do paciente, enfim, para expulsar demônios. De aqui, enfim, as imagens que vêm abaixo não são muito agradáveis, não vou mostrar tudo aqui, mas a questão é, já que você não consegue explicar alguma coisa, fala que o pessoal fazia isso por loucura, né? Só que a questão é que existem muitas pessoas que de fato sobreviviam a isso tudo, inclusive essa matéria aqui do Portal Mega Curioso, do Júlio César de Araújo, fala que em determinadas épocas houveram aí índices de sobrevivência a essa cirurgia muito altos, ou seja, pessoas que em determinado momento da vida fizeram essa cirurgia, quando jovens talvez, e foram morrer só na velhice, né? Então, o que eu penso a respeito de tudo isso? Junto com vários outros indícios, que tivemos tecnologias e avanços no passado, que foram encobertas não apenas pela reinterpretação feita pelos atuais historiadores, arqueólogos e mídia, mas também encobertas aí por talvez grandes eventos que tenham acontecido. Como, por exemplo, é citado o Dilúvio, né? O Dilúvio aí tem a citação em mais de 600 civilizações, então seria meio a burrice, né? A gente chegar e falar assim, não, estão todas mentindo, todas inventaram isso, né? Eu penso que um detalhe ou outro, realmente, e aliás, existem várias interpretações a respeito do Dilúvio, várias formas de como ocorreu e tudo mais, daí é natural, mas o epicentro, a forma com a qual ocorreu a variação média, que inclusive é a versão bíblica que aponta a variação média entre todas essas afirmativas, de fato, mostra que a coisa realmente aconteceu. Então, eu digo a vocês, a nossa história, ela não foi ocultada. Tem muita gente que fala assim, ah, eles ocultam as histórias da gente. Não, tá tudo aí, gente, tá tudo aí. A gente tem foto, a gente sabe da existência das pirâmides, a gente vê aí várias formações rochosas que parecem prédios com milhares de anos de deformação, de degradação, a gente vê aí indícios de cirurgia cerebral e tudo mais. Todos os fatos são publicados aí pela grande mídia. Eles deturpam, no máximo, a informação recente. Isso, às vezes, eles escondem. Mas o passado não é escondido da gente. Então, os fatos estão aí. Eles só não contam, só não explicam, mas todos os fatos estão diante da nossa visão. Então, em uma espécie de contrato cárnico de expor a verdade sem falar, sem que haja, isso, claro, de acordo com a crença deles, sem que haja algum tipo de prejuízo espiritual a eles, a grande mídia, eles deixam que essas informações circulem por aí. Você acaba sabendo da verdade em relação a vários aspectos. você tem aí todas as provas, todos os fatos, basta apenas ligar um ponto a outro, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.